10 processos 48.500, 16.01.2011.96, 4993.2011.45 e 4994.2011.90. Autorização para a companhia hidrelétrica de São Francisco implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecimento dos valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida no valor de R$ 7.031.660,36. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Fred, peço desculpa, mas tem como me chamar no final da reunião? Ainda estou com um ponto aqui que eu preciso esclarecer. Passando o item 12, o processo 48.500, 48.96, 2006, 88. Recurso administrativo interposto pela companhia hidrelétrica de São Francisco em face do auto de infração número 122 de 2010, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do não cumprimento dos prazos para implementação dos programas de pesquisa e desenvolvimento referentes aos ciclos 2000-2001, 2001-2002. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. O danço de redação lá no final, mas eu faço quando dá a leitura do voto. Entre os dias 11 e 22 de novembro de 2006, foi realizada fiscalização para verificar a implantação do programa de P&D referente aos ciclos 2000-2001, 2001-2002 implementados pela SESP. Em decorrência da referida fiscalização, foi emitido o TN, acompanhado do relatório de fiscalização. Após a análise da manifestação da SESP, a SFE emitiu o AI-122 de 2010, decidindo pela aplicação da penalidade de multa no valor de mais de R$ 4.600.000. Em 14 de 12 de 2010, a empresa apresentou recurso administrativo. Após a análise do recurso, a SFA acatou parcialmente as arragações da SESP, reduzindo o valor da multa para pouco mais de R$ 3.700.000,00, e encaminhou o referido recurso à diretoria para a obtenção de decisão final. Em 18 de 4 de 2011, fui sorteado para a análise do referido recurso. Minha assessoria solicitou o parecer da Procuradoria em 16 de 5 de 2011. Em resposta, foi emitido o parecer 497 de 9 de 8 de 2011. É o relatório. Não consta desse relatório, mas também teve reuniões aqui, uma reunião com a empresa para tratar do tema. Procuradoria. Ao ver da Procuradoria, o recurso é intempestivo e não merece ser conhecido, de forma que o juízo de reconsideração deve ser tornado sem efeito, uma vez que não aberta a via recursal para a reconsideração da SFE. Por outro lado, caso a diretoria entenda que há inexistência de impacto para a prestação de serviço público, podendo aplicar o artigo 65 da 9784, atendendo essa circunstância como relevante, suscetível a justificar inadequação da sanção aplicada, pode rever de ofício a multa aplicada, nos termos do que dispõe o artigo 65 da Lei 9784 de 99. O recurso, segundo o parecer 497 da Procuradoria, foi interposto fora do prazo previsto no artigo 49 da Resolução 273-2007 e, portanto, não deveria ser conhecido. Entretanto, a SFE, em análise de juízo de reconsideração, aceitou o recurso como tempestivo e analisou o mérito, no sentido de rever parâmetros da dosimetria para o cálculo do valor da multa. Em nenhum momento, em momento algum, a SFE falou em intempestividade, mas, em 17 de 1 de 2011, isto é, após a emissão do AI e do recurso da Chesp, a SFE, pelo que se verifica no ofício 11 de 2011, deu 15 dias para que a concessionária apresentasse informações adicionais acerca dos atrasos nos projetos de P&D para o ciclo de discussão, no período de setembro de 2009 a novembro de 2010. Tal ofício foi respondido pela Chesp em 1 de fevereiro de 2011, que procurou atender às questões levantadas pela SFE. Depois do parecer da Procuradoria, a Chesp, ao argumentar contra a conclusão da Procuradoria a respeito da intempestividade do recurso, alegou que o mesmo foi enviado por fax no dia 13 de 12 de 2010 e, embora não tenha sido apresentada a comprovação do envio do fax, incorporou ao processo e-mails, estão aí nessas folhas apresentadas, enviado para técnico da SFE, agradecendo o fato de uma técnica da superintendência ter recebido os documentos enviados por fax. Mostrou também uma lista de três ligações telefônicas para a ANEL no dia 13 de 12 de 2010. Segundo a Procuradoria, a aplicação da penalidade não possui vício de legalidade. Neste caso, o juiz de reconsideração deve ser tornado sem efeito e caso a diretoria entenda que o argumento que ensejou a redução da penalidade é procedente, é possível apreciar de ofício, juízo de revisão. Acho que tem razão a Procuradoria, mas não são raras as situações em que os recursos são recebidos por fax e não incorporados ao processo, o que é feito apenas para o original, ou seja, no processo vai, em diversos casos, apenas para o original. Não tenho como confirmar se isso foi o que aconteceu, mas o fato de a SFE jamais ter falado em tempestividade e a ação seguinte da superintendência de abrir mais prazo para informações adicionais mostra que, no mínimo, ou a área não percebeu a tempestividade ou tinha como preocupação central o esclarecimento pleno dos atrasos no PID por parte da CHES e que isso seria importante para seu juiz de reconsideração. Por isso, apesar de o recurso não poder ser reconhecido, acho que não podemos desprezar o juiz de reconsideração feito pela SFE. De qualquer maneira, a concessionária, de fato, não executou os projetos de PID nos prazos estipulados, apresentou atrasos de, em média, 50 meses. Os recursos para aplicação de todos os projetos foram arrecadados por meio das tarifas e os atrasos impedem que os consumidores absorvam eventuais ganhos de eficiência na prestação de serviços advindos do avanço tecnológico obtido dos projetos de PID. A SFE, ao reanalizar o processo, chegou à conclusão que teria exagerado no tratamento quantitativo que deu a condicionante gravidade a quem atribuiu o valor de 5%. Verificou que o não cumprimento dos projetos de PID não afeta diretamente a prestação de serviços e reduziu o tal valor da condicionante para 1%. Acho que agiu corretamente a SFE. Na prática, como argumentou a CHESP, conforme a e-mail trocada com o técnico da SFE, nos demais casos de transmissora fiscalizada em termos de PID, apenas a CHESP teve multa pecuniária. As demais sofreram advertência, mas é muito provável, não analisei todos esses outros processos, que os atrasos da CHESP tenham sido maiores. Assim, entendo que os argumentos utilizados pela SFE para alterar a dosimetria da multa aplicada estão coerentes, sendo que a nova dosimetria é mais coerente com a infração praticada. Desse modo, nos termos do que determina o artigo 65 da lei 9784-99, entendo que a lei diz, isso que eu vou ler aqui em seguida, entendo que há circunstâncias suscetíveis de justificar a inadequação da sanção antes aplicada, razão pela qual, de ofício, acho que a multa deve ser modificada. modificada na direção que a própria SFE já modificou quando do juiz de reconsideração. Diante do exposto, do que consta do processo 48-500-0048-96-2688, voto por tornar sem efeito o juiz de reconsideração emitido por meio do despacho SFE 1525, de 8 de 4 de 2011, não conhecido o recurso administrativo interposto pela CHESP, contra o AI-122, lavrado pela SFE, por intempestivo e de ofício, alterar o valor da multa para R$ 3.735.136,90 nos termos que determina o artigo 65 da lei 9784 de 99. É o voto. Ok, em discussão. Essa reforma aqui do valor da multa é exatamente no valor que tinha sido o juiz de reconsideração? Exatamente. Eu continuo achando muito alto, até não do jeito que o ator coloca aí, que ninguém mais teve multa, mas provavelmente deve ter sido um prazo bem menor lá. Não sei se o superintendente da SFE chegou a analisar, se materializamente isso aí, se achou que está coerente isso aí, ou seja, que o prazo mesmo foi muito grande, se ele poderia acrescentar alguma coisa aqui, mas quando eu olho o valor, eu acho alto demais também, assim, para o tipo da multa. Como é grande o atraso também, né? É. 50 meses, não é outra coisa. Sim, mas aí eu sei se o daqui então que é muito alto, os outros foram muito baixos, porque eu falei que o outro não teve nada nesse busco, eu perguntei se ele teve alguma avaliação disso aí, né? Eu, embora tenha ficado preocupado também no mérito, com o valor, eu não tinha como fundamentar a alteração do valor diante da discussão quanto à tempestividade ou em tempestividade. Eu, para ser bem franco, eu preferi enfrentar esse caso e argumentar para defender a redução aplicada pela SFE do que na dosimetria, para reduzir, no caso, a gravidade, que ele já tem reduzido de 5% para 1%, aí teria que reduzir mais ainda, não teria argumento para isso. É, não, você acho que teria como. É. Na verdade, o valor é alto, porque a base de cálcula é muito alta, doutor Nelson, porque os parâmetros de cálculo dosimetria foram baixos, gravidade baixa, tudo baixo, mas a base de cálculo que é a receita da empresa é muito alta. Esse é... Mas os outros, os outros é todos zero ou foi enorme? Os outros foram pequenos, não tem isso. Eu não tenho aqui uma comparação com outros altos para fazer, mas o valor, quando há de empresas como a Chess, Forna, CETEP, dá sempre valores muito altos, Cérito e Trapaulo, porque a base de cálculo é muito alta. Mas eu posso, me comprometo a fazer uma comparação que vamos lhes apresentar. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, por torna sem efeito, o juiz de reconsideração emitido por esforço da SFE, em 1525 de abril de 2011, não conhecido a curva administrativa interposto pela Chess contra o AI-122-2010, lavado pela SFE, por ser intempestivo, e de ofício ter a valor da multa para 3.775.106 reais e 90 centavos.